Olá, excelentes! Tudo bem? Quanto você deve acumular de patrimônio para você ter uma renda extra caindo no seu bolso todos os meses de mil reais? E aí, Huguinho, você já sabe quanto você deve acumular? Esta foi uma pergunta que veio do Marcelo Farias e hoje, Marcelo, vou responder a sua dúvida gravando uma aula especial para a sua pergunta. Se você quer descobrir quanto você precisa acumular para começar a viver de renda, fique comigo até o final desta aula que eu vou te entregar uma planilha que eu utilizo aqui no Excelência no Bolso com os nossos alunos, clientes de mentoria e você vai ter esta planilha gratuitamente aí no seu celular, no seu notebook para você utilizar. Combinado? Eu sou o Anderson Gonçalves, o seu educador e professor aqui do canal Excelência no Bolso e bora para a aula! Este mês é o Niver do Prof, não é isso, Huguinho? E quem ganha o presente é você. Se você ainda não é aluno do curso Aprenda Tesouro Direto, cursos ações para iniciantes, fundos imobiliários, curso de educação financeira, você acaba de ganhar desconto de até 80% para o seu curso. É a que eu chamo de Loucura do Prof. Acesse agora o link que está na descrição desse vídeo ou tecle aí loucuradoprof.com.br e garanta o seu presente de desconto aqui no Excelência no Bolso. Valeu, Huguinho! Tchau, tchau! É, Huguinho, imagine caindo no seu bolsinho aqui, olha, quanto tem aqui já, hein? Já tem um real aqui do Huguinho, guarda aí esse, que é importante, hein? Eu comecei com um real, hein? Imagine caindo no seu bolso mil reais todos os meses de renda extra. O que você faria? Tenho certeza que iria fazer vários sonhos, realizar vários sonhos, não é verdade? Bom, mas aí, o que você precisa fazer para chegar até este patrimônio? E quais ativos que você vai investir? Nesta aula eu vou responder a pergunta do querido Marcelo Farias. Ele perguntou assim, Prof, faz um vídeo explicando quanto eu preciso acumular para ter uma renda extra de mil reais e qual o título seria melhor para deixar todo o montante investido para ter esta renda. Então, bora lá, Marcelo, vamos entender como que você vai resolver este problema. Então, acompanha aqui direto comigo. A primeira coisa que nós precisamos entender é que você está na fase de acumular, então está na fase de crescer o seu patrimônio. Então, neste momento, ter uma carteira de investimentos é muito importante, mas precisamos saber aonde você quer chegar, ou seja, você já definiu que quer ter uma renda de mil reais por mês. E para isso, vamos utilizar aqui uma matemática muito simples. Esta matemática, o seu professor, a sua professora, deveria ter te ensinado na escola, não é, Alguinho? Mas não tem educação financeira na escola, mas tem educação financeira aqui no Excelência no Bolso. Então, vamos lá. A matemática é muito simples, tá? Pega o seu calculador aí do celular que você vai fazer comigo. Se você quer uma renda, presta bastante atenção aqui com o Prof. no quadro. Prof., eu quero uma renda. Então, essa renda nada mais é do que a quantidade de dinheiro que você tem, que está aqui o seu patrimônio, quantidade de din-din no bolso, na corretora e não no banco, versus os juros. Lembrando que esses juros aqui vão fazer o papel dos dividendos, ou seja, aquele dinheiro que vai cair no seu bolso, isento de imposto de renda e, principalmente, que seja o dividendo que seja de ganho real, tá? O que é o ganho real, Prof.? É aquele ganho acima da inflação ou já descontado a inflação como você quiser, dá na mesma, é o mesmo número. Então, eu preciso resolver essa matemática, né? Que coisa mais simples, né? E na escola você não aprendeu. Então, acompanhe comigo. Isso aqui é uma renda de mil reais. Então, aqui é continha de padaria, olha. Isso aqui é uma renda de mil. Você ainda não sabe qual é o seu patrimônio. Afinal de contas, é o que o Marcelo falou. Quero saber quanto de dinheiro eu tenho que ter. E, neste exemplo, eu vou considerar 0,5% ao mês de dividendos. E observe aqui, ó, ganho real acima da inflação. Onde conseguir isso? Então, isso aqui já é a outra fase. Isso aqui é na fase que você estará vivendo de renda. Então, aí tem os outros ativos de renda variável e renda fixa que trazem para você dividendos, juros, todos os meses ou a cada certos períodos, como é o caso do Tesouro, com juros semestrais, que paga juros a cada 3 ou 6 meses, dependendo da sua estratégia. Beleza. Vamos resolver essa continha? Resolvendo essa conta, o meu patrimônio simplesmente vai ser esta conta. Olha como é fácil. Basta dividir mil por 5%. Só que, neste caso aqui, o meu 5% está em decimal. Tá? Então, 0,005. Quanto que deu, Guinho? Você já fez a conta? Não? Pô, tem que trabalhar, cara. Ajuda o prof aí. Seguinte, vai dar 200 mil reais. Então, se hoje você tem 200 mil reais com dividendos de 0,5% ao mês, que é coisa muito fácil de encontrar no atual momento da economia, você tem aí mil reais todos os meses para poder fazer o que você quiser com esse dinheiro. Legal? Então, agora, a pergunta que eu tenho certeza que você está fazendo é a seguinte. Beleza. Em quanto tempo eu posso atingir este valor? E isso depende de cada pessoa. Depende do aporte inicial, depende de quanto você vai aportar todos os meses. E como eu te disse no início do vídeo, eu vou entregar gratuitamente esta planilha para você. Na verdade, é uma planilha que tem dois cálculos nela. E eu vou fazer agora o cálculo com você utilizando esta planilha. Venha comigo. E o link para você baixar esta planilha gratuitamente estará na descrição deste vídeo. Lá no finalzinho, dois links lá separados que eu tenho um outro presente para você que está no final da descrição deste vídeo. Combinado? Então, bora lá. Patrimônio meta. Então, neste objetivo, neste exemplo, você vai fazer as continhas lá com o seu perfil e os seus valores. Nós temos aqui 200 mil reais que é o objetivo que a gente quer atingir. Um, dois, três, está ali. 200 mil. Patrimônio inicial. Não sei. O Guinho só tem um real no bolso. Quanto que você tem? Talvez você tenha 10 mil, 5 mil, 20 mil, 100 mil talvez. Coloque aí. Vou colocar aqui 5 mil reais. Um, dois, três. Cinco. Oh, cinquenta não, prof. Cinco. Então, vamos lá. Corrige. Um, dois, três. Está aqui. Cinco mil reais. Quanto que você vai investir por mês? Tá? Então, nós vamos descobrir que o tempo que será necessário. Talvez você vai falar assim, prof, eu tenho 300 para investir por mês. Eu tenho 400. Talvez você tenha aí 500 reais. Ah, pronto. 500 reais para investir por mês. E agora vem um ponto importante. Taxa de retorno anual bruto. Ah, então hoje a gente tem tesouro pagando 13,65, que é o tesouro Selic. Temos tesouro IPCA, pré-fixado na casa de 10. Temos CDBs, tem outros ativos. Eu vou considerar aqui uma taxa bruta de 12% ao ano. Beleza? Bom, só que esse é um rendimento bruto, rendimento nominal, no qual ainda não foi descontado a inflação. Então, neste cálculo aqui, a minha planilha já vai resolver para você. Vou colocar uma inflação média de, no mínimo, 5%. 5%. Ainda estou sendo bonzinho ainda. E aí, com 5% de inflação, a sua taxa real anual, aquela já descontada a inflação, ficaria na casa de 6,67%, o que traria ali uma rentabilidade, uma taxa de crescimento real mensal de 0,54. Se isso permanecer durante todo o tempo que você vai aplicar, você já sabe, né, Alguim? Você já viu a planilha, né? Então, você vai gastar 204 meses para atingir o objetivo de 200 mil, o que equivale a aproximadamente 17 anos. Alguns estão falando agora assim, ah, prof, mas eu não tenho condições de chegar a 17 anos, é muito tempo. Para outros, falam assim, pô, 17 anos é logo ali, eu tenho 20, eu tenho 30, não sei qual a sua idade. Então, se você quer olhar para esse cenário, pensando na idade, você vem aqui para esse outro ponto da planilha. Coloca aqui, olha, quantos anos eu tenho? Ah, não sei qual a sua idade. Ah, 34 anos. Pô, prof, quero aposentar os 64. Tenho 5 mil. Vou colocar 500 todos os meses. Uma taxa de 12, inflação de 5. Pô, olha lá, fazendo essas contas, quanto que eu vou chegar lá na frente? Vou chegar a 584 mil. Olha, você vê, ultrapassou os 200 mil reais que a gente estava jogando aqui na nossa simulação, tá? Para viver de renda, olha, 0,45. Então, opa, 2.631, bem mais dinheiro do que eu imaginava. O lance aqui é você entender como funcionam os juros compostos. Observe que neste gráfico aqui te mostra, em vermelho, quanto você trabalhou. Tá? Você trabalhou 31% e o dinheiro trabalhou para você 68%. Não é à toa que o meu querido amigo Albert Einstein, tá? Diz assim, os juros compostos são a mais poderosa invenção da humanidade. Quem entende, recebe. Quem não entende, paga. E se ferra, né? Pode usar as palavras? Não sei, né? Depois a gente descobre. Então, beleza. Mas aí, talvez você não tenha 34%, prof. Eu tenho 45%. Beleza, olha. 45 para 65, você vai chegar lá em 262 mil. Se vai ser o suficiente para você, faça a sua menor ideia. Você vai ter que fazer suas contas e ver, né? Por exemplo, que às vezes a sua rentabilidade pode ser igual a essa aqui de cima, da 1.400. Então, cada um vai baixar agora essa planilha e vai verificar se os números, tá? Para você, vai atender a sua necessidade. E agora, venho a pergunta, Guinho, que não quer se calar. Qual o melhor tesouro para fazer esse investimento? E não existe o melhor tesouro. Não existe o melhor FII, a melhor ação. Existe um conjunto de ativos que você cria a sua carteira de investimentos. E aqui você pode ver que eu criei uma carteira fictícia, didática, tá? Uma carteira de tesouro. Então, só aquele percentual da sua carteira que vai para o tesouro. Lembrando que tem CDB, LCA, LCA, fundos imobiliários, ações, ações no Brasil, ações americanas, por exemplo. Então, agora, você vai começar, por exemplo, 50% no tesouro IPCA. Por quê? Vai te proteger da inflação constantemente. Qual deles escolher, prof? Eu não sei o tempo que você tem, tá? A linha de tempo que você tem pode ser o 29, 35, 45. Tudo isso vai depender do tempo que você tem. Prof, tesouro prefixado, só 10%? Sim, tá? Nesse momento, bastante cuidado com esse título. Tesouro Selic, 20%. Selic alto, ainda dá para aproveitar isso aqui um bom tempo, uns dois anos mais ou menos. E você ainda pode aproveitar aqui o tesouro renda mais. Uma das maiores dificuldades que o investidor iniciante tem é criar esta tal de carteira de investimentos. E para isso, para te ajudar, eu vou liberar para você gratuitamente o meu curso Atlas. Um curso com 10 aulas para você poder fazer, tá? Criar a sua carteira de investimentos é grátis, tá? Vai colocar seu nome, e-mail ali, vai entrar na nossa sala de aula e vai poder baixar e usar este curso. Tem lá para Lilias, tem 10 aulas para você poder fazer, né? Tem lá várias coisas. Olha, o que é uma carteira de investimentos, para que serve, os 5 pilares, como criar, como balancear, exemplos, né? Qual o perfil de investidor, overview dos principais ativos, como gerenciar a sua carteira e muito mais para você. Então, o link também eu vou deixar na descrição deste vídeo. Então, fique atento, fique esperto, vai lá, baixa a planilha, comece esse curso Atlas, que eu tenho certeza que vai te ajudar, como já está ajudando milhares de pessoas que façam a menor ideia do que é uma carteira de investimentos. E aproveita que ainda está grátis, tá? Um forte abraço do prof, do Alguinho, e nos vemos na próxima aula. Valeu, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho